Olá pessoal, então vamos continuar... A Melzinha querendo brincar com a bolinha agora... Então vamos continuar... O nosso... Nossa jornada Little Super Mario Bros 2 Então estamos no segundo mundo... E vamos estrear... A princesa! Então, a habilidade especial da princesa... Flutuar, então... Isso faz com que ela seja mais... Geralmente é a que o pessoal mais pega... Para ela para o jogo, porque... Obviamente, porque é a habilidade mais... Apelona... Que se tem... Então, três... Moedinhas aqui... Como vocês podem ver... Tem areia movediça, então... Para essas fases aqui... Se eu não tivesse colocado a restrição de ter que fazer o rodízio... Para esse gameplay... Com certeza eu só jogaria com a princesa... Com certeza eu digo... Abre a assistantsa... Umadoa tensiona... Você senta a fazer umaauftremia para deles, então... Vamo lá, sem morrer! Então... Dois bônus! Essa! Certo! Agora vamo começar a repetir os personagens! Agora começando com... Mario! Então quem vai enfrentar o chefe desse mundo vai ser o... Luigi! Opa! 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 Aqui... Pronto! Aqui! Aqui é um pouquinho mais complicado. Opa! Pior que eu consegui... Para, Mel! Eita! De novo, joguei 500. Como falei ali, faz muito tempo que eu não jogo ali. Embora é o único jogo ali que... Então... Muitos segredos aí. Localização exata. É bem complicado. No caso aí... Uma das coisas que vocês podem perceber... É que tem bastante personagens icônicos. Que acabam fazendo parte da franquia do... Do Mario... Acabam sendo personagens... Personagens... Que aparecem com frequência nas franquias do Mario. Como o Shy Guy... O Birdo... Embora o Birdo... Ainda tem a questão ali de... De você não saber... Se ele é aliado ou... Ou não... É... Aqui já começa... Uma versão diferente do Birdo... Vê se aí... Solta as... Acabaram de ver... Ele solta... Os ovos... Como de costume... Mas também solta... Solta... Labaredas... Mais uma vida... Mais uma vida... Então... Última fase do... Do jogo... Do jogo não... Do... Do mundo... 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 Gosta todos os meus bônus inutilmente aqui Agora... Opa, caiu! Corra, corra! O Poké também aparece pela primeira vez aqui Tendo um retorno no... Sim, tem que pegar... Cavar pra pegar a chave Pra ser sincero... O Super Mario... Esse Super Mario aqui é o que eu menos gosto Que apesar dos primeiros Super Mario ser mais difícil Ainda é... Mario, esse aí tem muito... Simplesmente... Não é tão difícil ali, não... Mas eu ganho, mas eu não difícil! Não podendo pegar o meu... Não pode 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 pegar o meu... Então, como você vai pegar esse... Então... Não pode pegar o meu... Vamos deixar o Fanto se afastar um pouquinho. Agora é só seguir até o final e... E pronto. É, agora nós vamos enfrentar... O chefe. Mas o que que eu... Opa. Pronto. Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso... O nosso... O jogo... É, o nosso... O jogo não. O nosso mundo. Então o próximo mundo vai ser o mundo... 3. Ganhamos mais uma vida. Quase. Então é isso, pessoal. No próximo... Próxima fase... Mundo 3. Próximo vídeo. Então... Até mais.